Salve galerinha do canal aí, tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, graças a diar Espero com vocês também, hein? Vídeo de novo no canal subindo pra vocês aí, não tô esquecendo, mas tá gravando Olha isso aqui tio, viajando a noite, nós aí ó, vai chegando Tamo viajando a noite aqui, acabamos de entrar aqui na parte onde vamos dar em Conceição do Alameda Haha, Conceição do Alameda, inteiro da Bahia aqui Estamos indo pra São Felipe, você já sabe, né? Sair atrasado de Salvador, ai meu pai Me atrasar em Salvador, vai sair, sai tarde já tio, vai chegando Sair de Salvador era quase 5 e meia lá da tarde já Aí viajar aqui agora esse horário é ruim pra você, pra enxergar buraco É ruim, né? É dificulta mais Bicho, sai pra caçar à noite, é arriscado você bater um bicho aí, tu fica muito alerta tio É isso aí E até mais coças, né? Eu vou por aqui por barro mesmo Bicho tio Vixe, tirado os buraquitos Vamos na mandia aqui A mandioca Lá nele tio A galera gosta da putaria, né? Falando comigo, eu não sei nem o que tá falando tio Eu tô ouvindo direito Vixe tio Olha cachorrinho tio, não faça agora não Eita tirada do buraco insana tio Essa aqui agora Onde é que tá esse cara? Onde é que tá esse cara? A galera fica tudo olhando ali tio E nós estamos jogando duro tio Olha lá, tio Vai jogar seu... Ah, tio, seu jeep pra cá, pelo amor de Deus Não queira me foder Tá louco, tio, ó Amortecedor, vou folgar mais um pouquinho aqui Porque aqui eu não vou acelerar muito, então Acaba me atrapalhando Deixa aqui um pouquinho a mais de 10, né? Tá bom Aqui não é mais pendular a moto Ou inclinar a moto, aqui é mais jogo mesmo Ó, tio, seu farolzão aí tá foda, não? Tô jogando aqui o pisca do farol Pro cara que vem de lá, tá ligado já Que eu tô chegando aqui, tá entendendo? Ah, vai chegando, tio Pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez E ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, deixa o like, favorito, vida Compartilhe nas redes sociais Vamos ajudar o canal do Bruce a bombar aí É isso aí, tio Se inscreve no canal, deixa o like, já sabe, né? Opa Vamos na manhã aqui Ficar ligado Se sair dos buraquitos Ó, tio, vixe E saiu de um pouquinho no susto agora Ó lá, tio Não joga essa porrinha assim não, tio Tem cuidado aqui de mata Cuidado é pouco Ave Maria, tio Que isso aqui? Que estrada é essa, tio? Espero que vocês vejam aí Tá vendo aí? É isso aí Pra quem quer me seguir na rede social No Instagram Tá na descrição do vídeo O link direto aí Acesse aí Arroba Lucas Vilas Bruce É, vai chegando, tio Opa, 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 opa Eu dou cuidado é pouco aí, tio Ó lá, tio Me parou aqui, bloco, eu já fui Pode tirar? Certo Posso tirar a luva? Sim Muito obrigado Certo Cadão aberto de força Não, não tá Certo 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 Vou abrir aqui Vou abaixar a mão Vou abaixar? Vou abaixar? Sim Vou abrir aqui Vou abrir aqui Vou abrir aqui Obrigado. 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 Tomara que tenha gravado tudo. Logo nós. Todo mundo entrou em choque. A galera toda olhando aí. Ninguém entendeu nada Todo mundo em choque Todo mundo parou pra ver Parou no Bruce Olha a moto assim e falou Essa aí é extraterrestre E vamos de bônus aqui agora Vou fechar o vídeo por aqui Que a abordagem é monstra Agora abordou nós de XJ Na borda desse cara de CG É tudo de leilão É mole tio Olha tio Ai 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 Que parada monstra foi essa tio Chega mais parada nós tio Assim pô E vai gravando tudo tio Vai chegando É isso aí Valeu galerinha Um beijo para os meninos do canal Um abraço para os manos É nós tamo junto Vou fechar por aqui Vídeozinho rápido mesmo Só para mostrar a você A abordagem aí Eu acho que também Eu vim fazendo um zigue-zaguezão Nossa é maluco tio Não pediu nem documento da moto Inhabilitação Só foi parar Mas não sei pra que tio Mas tudo bem A abordagem padrão né É de boa Vamos lá É isso aí Olha a galerinha aí E tamo junto tio Tamo de boneco aqui Tá cheio de buraco Não queremos cair né tio Já abordaram nós aí tio Aquele jeito Você viu Brutal Bota a mão na cabeça Bora Sai Bora Tio É isso aí galerinha Fechar por aqui Valeu Tamo junto É nós Um beijo para o canal Mais para os meninos No meu instagram Tá na descrição do vídeo Acesse o link lá direto Arroba lucasilasbruce Valeu Tamo junto Tamo indo Valeu polícia militar Polícia militar Do cursinho no meio daí Parou nós tio Que é isso Como é que pode Parar o Bruce Revistou a mochila toda tio Ai 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 Eu acho que foi na hora Que eu fiz um zigue zague Os caras acham estranho né Movimento assim Papá Que porra é essa Ai parou nós tio É isso aí Trabalha a polícia Tamo junto ai Valeu polícia É nós Tchau Vou ficar por aqui Fui